Alta tecnologia em climatização e ar-condicionado você encontra aqui na B1. O sistema VRF é a nova tecnologia, onde é instalado na sua residência uma grande condensadora. Que sozinha vai tocar todas as evaporadoras da sua residência. Bacana de você fazer uma visita na loja, porque aqui eles tem o sistema operando, em funcionamento. São diversos os tipos de evaporadoras. Por isso, faça uma visita, sinta o clima, ligue ou acesse b1.net.br. Doutor Cadu, é muita tecnologia à disposição da saúde? Exatamente. Para que a gente tenha um foco maior, a clínica é especializada apenas em exames diagnósticos por imagem. Onde a gente consegue trazer o que há de melhor para a população, acessível. E para que os médicos consigam ter padrões como este de tecnologia, na hora de fazer um tratamento ou traçar uma conduta melhor ao paciente. Exija MCI. Camboriú Alto Padrão Imóveis de Luxo. Fernanda, nos trazendo mais um excelente negócio. Isso mesmo, nós estamos hoje aqui no Cias Palace Residência, frente do mar, empreendimento da FG Empreendimentos. E nós estamos aqui na área de lazer, são mais de 2.500 metros de área de lazer, com vários benefícios, Márcio. Essa piscina maravilhosa de frente para o mar, que hoje já se tornou uma raridade, porque os novos projetos já não podem ser feitos assim. Então não tem essa integração dos clientes no nível da rua, vendo a praia e o mar. E nós temos uma oportunidade aqui no Cias. Nós temos um apartamento de 200 metros de área privativa, 4 vagas de garagem, são 3 suítes mais dependência de empregada. Por um valor especial? São 4.800.000 reais, estuda-se proposta à vista ou parcelamento. Conheça esse empreendimento e este apartamento à venda. Camboriú Alto Padrão Imóveis de Luxo. Atenção você empresário, aluga-se espaço fracionado de acordo com a sua necessidade e para qualquer tipo de finalidade no Trade Park, nas margens da BR-101 em Balneário Camboriú. Área total de 3.700 metros quadrados, preços especiais. Ligue 479-9189-1200. Cansado daquela parede sem graça? Aqui na Aquarela Tintas você encontra uma linha completa de efeitos decorativos, efeito mármore, efeito cimento queimado, efeito nuage e velvete. Textura projetada. Vem até uma de nossas lojas e confira. Tele-entrega grátis para toda a região de navegantes. Posto Dom Afonso. Agora você já sabe, sentiu vontade de beber aquela cerveja gelada? Vem pra cá, nós temos a Beer Cave. Odonto Imagem, radiologia odontológica. 20 anos de referência em diagnóstico por imagem. Rua 300 145, centro de Balneário Camboriú. Na Uroclínica Santa Catarina, você encontra os procedimentos de litotripsia extracorpórea e demais procedimentos urológicos de caráter ambulatorial, sempre com acompanhamento de anestesista, para que o paciente tenha maior conforto e segurança em seu atendimento. 10 anos em Balneário Camboriú, Uroclínica Santa Catarina. Quem é que não gosta de passar um momento especial ao redor do fogão cozinhando? Pra quem gosta de cozinhar, nós encontramos uns fogões bacanas aqui na Art Design Premium Eletrodomésticos? Márcio, hoje a Art Design Premium tem uma linha de produto de fogões, tanto de piso como fogão de mesa, onde você encontra o elétrico e indução ou gás. Um exemplo, esse fogão aqui da Elanto. É um produto que já é profissional, onde você tem um queimador de alta performance e ferro guza. Com a mesa em aço inox e uma tramp que ela te dá estabilidade no deslisar da panela. Então, é o produto adequado pra quem gosta mesmo de cozinhar. Neste caso aqui, a gente está mostrando um bem estreito, bem enxuto, pra quem tem uma bancada pequena. E tu tens diversos tamanhos? Sim, hoje a linha é composta de 60, 75 e 90. Então, você encontra todo o tipo conforme o seu projeto. Vem pra Art Design Premium. Este é o Exclusive Residence da DMJ Construtora. Uma localização privilegiada na rua Lauro Miller, 950, bairro Fazenda Itajaí. Apartamentos prontos para morar. Três ou quatro suítes. São as últimas unidades. É empreendimento de alto padrão. Vista Mar, em frente à Marina Itajaí. Financiamento direto com a construtora em até 48 vezes. Acesse dmjconstrutora.com.br ou ligue 47-3045-4608. Últimas unidades. Casa da Carne Avenida. Carnes nobres, cortes especiais, mercearia, acessórios para churrasco e acompanhamentos. Tradição e qualidade. Casa da Carne Avenida. É pra mostrar que aqui tem muito produto bacana mesmo. Outlet, sofá e colchão. Não tem só as peças de entrada não. Também tem peças de bom gosto, peças de alto padrão. Ô Severino, pega daqui. Severino, pega. Pega e leva. Vai Severino, pega e leva. Pronto. Gente, olha aqui. Muita variedade. Pronta entrega. Mas também peças exclusivas. Assinadas para um projeto exclusivo. Muito bom gosto. Peças sob medida. Com design, tendência mesmo, tá bom? Outlet, sofá e colchão. Uma loja enorme com excelente atendimento. Na cidade de Tijucas. Entrega para todo o estado de Santa Catarina. E eles têm o telefone 489-9973-0927. No Instagram, vocês encontram eles. Arroba sofá e colchão. Aqui na BR-101 Sentido Sul. Uma loja especial para você economizar, mas encontrar peças de excelente bom gosto. Vem para Outlet, sofá e colchão. Pré-concreto, estruturas pré-moldadas. O seu galpão está aqui. Confira as imagens de mais uma obra na cidade de Itapema. Para fins comerciais e também de moradia. Um galpão com 12 metros de frente por 25 metros de profundidade. Contemplando escadas pré-moldadas, torre de caixa d'água. Além do galpão, ainda apartamento. Obra limpa, barata e rápida. Sempre com o engenheiro acompanhando a obra. É com a pré-concreto, estruturas pré-moldadas. Voltando ao balneário Camboriú Shopping. Para mostrar aí as soluções que a Agrojardins Garden Center trouxe a esse empreendimento. Isso mesmo, Márcio. Aqui nós estamos na entrada principal. Trabalhamos com variedades de cores diferentes para fazermos uma composição. Aqui fora, por exemplo, temos a cruza. Que é uma planta de baixíssima manutenção e de fácil cuidado, vamos dizer assim. Logo ao nosso lado temos a de janela, que ela é meio esbranquiçada. E também para dar um contraste. E logo adentro temos a gardenia, que é uma planta florífera. Para dar uma alegrada até no próprio ambiente, Márcio. São muitas as soluções e muita variedade para você. Chame a Agrojardins. Só sucesso em vendas. É aqui na Derian Casa Escritório. Produto de combate. Olha aqui, banqueta em metal, cor cobre, preto ou cromado. Estofados de várias as cores. De R$ 300,00 por R$ 239,00 cada. Também uma cadeira bacana, como essa, Presidente. Mecanismo sincronizado. Ela é estofada com Capitonê. Em preto. Luxo! De R$ 2.500,00 por R$ 1.990,00. Para você sentar com muito conforto no seu escritório. Tudo isso e muito mais na Derian Casa e Escritório. Entregando para todo o estado de Santa Catarina. A loja fica aqui em Balneário Camboriú. Vem para cá e aproveita. Gabriel Luz Imóveis. Estamos na cidade de Itajaí. O Gabriel apresenta para a gente uma oportunidade especial. É isso mesmo, Márcio. Hoje nós estamos aqui apresentando o Home Club São Vicente. Ele é localizado no bairro São Vicente, na cidade de Itajaí. É mais um empreendimento da Dau Construtora. Esse Home Club será composto por sete torres. As duas primeiras torres serão entregues em 2024. Essas torres serão ligadas através de um parque linear, com mais de 8 mil metros quadrados. Composto por três partes. A parte de criança e espaço pet. Temos a parte de festas, que seria uma piscina de 50 metros de comprimento, uma raia olímpica. E a terceira parte é composta por uma área de esportes. E os apartamentos têm opção com dois dormitórios, um dormitório com mais uma suíte e uma suíte e dois dormitórios. Com valores a partir de R$ 230 mil, fácil negociação. Temos a opção de parcelamento direto com a construtora em até 100 vezes. Ou você pode dar uma entrada, parcelar com a construtora até as chaves e, posteriormente, você pode fazer via banco. Está bem facilitada a negociação. Ligue 479-9936-2357. Este é o São Vicente Home Club, da DAO. A linha de produtos da Bentec Móveis Planejados não tem limitações, onde é possível realizar qualquer projeto, do corporativo ao residencial, de acordo com as necessidades e estilo de cada cliente. Sempre com muita eficiência, versatilidade, usando matérias-primas de alta qualidade e vastas opções de ferragens e acabamentos. A Bentec tem parcerias com ótimos profissionais e empresas de arquitetura e decoração, podendo auxiliar os clientes na decoração completa de seus ambientes, de acordo com as suas necessidades e estilo. Faça uma visita, traga o seu projeto. A Bentec tem as melhores condições de transformar seus projetos em realidade. 473-363-0869. Bentec Móveis Planejados. Na Oral Simplantes com o Dr. Pedro, a pergunta. Sobre os tratamentos, atendimento. Desde o mais simples ao mais complexo, o que vocês atendem aqui? Nós estamos preparados para receber qualquer tipo de tratamento que você necessite. Nossa clínica está com profissionais da parte de dentística restauradora, especialistas em próteses e especialistas em cirurgia. Então, qualquer tipo de tratamento, desde o mais simples até o mais complexo, vem para cá que nós estamos prontos para recebê-los. Oral Simplantes. Você está pensando em reformar? Chama a Unique Construtora, atendendo Florianópolis e região, Balneário Camboriú e região, reformas de casas, prédios, lojas e apartamentos. Chama a Unique Construtora. Esta é Boi Nobre Churrascaria, atendendo todos os dias. 14 pratos quentes, 20 tipos de saladas e 18 tipos de carne. Melhor churrasco gaúcho na Boi Nobre Churrascaria. Fique ligadinho na promoção da semana do Mercado e Açougue Trento. Filé simples, o quilo a R$ 21,99 e cervejas que em 12 unidades a R$ 19,99 nesta sexta e domingo. Venha correndo e economize Mercado e Açougue Trento. A 1, a 2, a 3 móveis, são 4 lojas e essa daqui? Localizado no bairro Meia Praia, em Itapema. Rua 246, esquina com a Marginal Leste. Apartamento mobiliado é promoção, gente! Promoção, por R$ 11,900 mobiliamos o apartamento. Cozinha, jogo de mesa, quarto de casal, quarto de solteiro e o home com estofado. Ainda o conjunto box, esse apartamento todo por R$ 11,900 ou R$ 24,00 de R$ 590. Então passamos a financeira, cartão, como for melhor para o cliente, para melhor atender. 4, 7, 3, 3, 6, 7, 18, 3, 7, A3 Móveis, TI Itapema, Meia Praia. O Centro Educacional Construindo o Saber tem um compromisso, Educar. Uma escola que transmite seus valores para todos os alunos e suas famílias e que quer o melhor para o futuro. Construindo o Saber, a escola que é tradição em Balneário Camboriú. Olá, eu sou a professora Sabrina, coordenadora do curso de fisioterapia da Uniavã. Devido à grande demanda de pacientes acometidos pela Covid-19 e das sequelas motoras e respiratórias que essa doença pode trazer, nós estamos oferecendo tratamento de fisioterapia gratuito aqui na Uniavã. Os interessados devem entrar em contato por meio do telefone 99970-0413 ou pelo e-mail atendimentos.fisioterapia.uniavã.edu.br Será entregue em dezembro de 2021 o Palácio Del Soli da Proé de Empreendimentos, um edifício moderno feito pensando no futuro e no bem-estar de seus moradores, com um apartamento por andar, tendo uma vista a 360 graus da cidade de Balneário Camboriú. Unidades à Venda Com a missão de ser a melhor e mais completa empresa de saúde e segurança do trabalho, reconhecida pela excelência no atendimento, prestreza nos serviços oferecidos e credibilidade nos resultados. Essa é a ClioMed, a parceria que você precisa com a credibilidade que você procura. Ligue 473264-7086. ClioMed, Medicina do Trabalho. Carol Cortinas com você em sua casa. A Carol Cortinas trabalha com uma linha completa de tapetes de tecidos e de fios. Eles vão deixar o seu ambiente muito mais lindo e ainda trazer todo o aconchego que um tapete proporciona. Eles podem ser feitos sob medida e até personalizados. Você encontra muitos modelos em todas as lojas. Carol Cortinas, com você em sua casa. Ô meu amigo, minha amiga, é a última semana então. Não perca tempo, venha correndo. Móveis Rocha tem a linha de roupeiros com 20% de desconto para pagamento à vista, Luiz. É isso mesmo, Marcio. E essa é a última semana, você não pode perder. Nós temos esse roupeiro aqui, Verona Plus, da linha Europa, 100% MDF, duas portas de correr, uma com espelho, puxadores em alumínio, gavetas com corrediça telescópica, a pronta entrega na cor amêndoa off-white ou branco. Preço normal, R$ 1.890, mas... Mas até o final dessa semana está por R$ 1.519,00. Entendeu? Toda linha de roupeiros com 20% de desconto. Essa semana vem correndo, Móveis Rocha. Conheça o Costa Esmeralda Residence, da Segranza Construtora. Um empreendimento com linhas contemporâneas, com muito requinte, sofisticação e alta tecnologia em construção civil. Sistema de energia fotovoltaica, reaproveitamento da água pluvial, descarte de óleo de cozinha, os apartamentos terão fechaduras eletrônicas e ainda infraestrutura pronta para carros elétricos nas garagens. Entrega deste empreendimento para maio de 2022. Entrada e saldo direto com a construtora em até 48 vezes. Faça uma visita no plantão e central de atendimentos, Rua Miguel Mate 390, Costa Esmeralda Residence, da Segranza Construtora. O foco no seu talento é o que te move para grandes resultados. Portanto, traga a sua empresa para Congeo Contabilidade, escritórios em Balneário Camboriú, Itajaí e Porto Belo. Serviços de apuração de resultados, planejamento e acompanhamento contábil, assessoria na operação de sistemas integrados de gestão, contabilidade, assessoria no relacionamento com os bancos, administração de condomínios, departamento pessoal, registros empresariais, gestão financeira. Todo tipo de solução contábil com a Congeo. Nosso trabalho, seu resultado. Você é empresário que está passando por dificuldades com rotatividade, com a mão de obra operacional, serviços gerais, nós temos a solução, a terceirização desse serviço. Venha para a Top RH 4733493292. Qualixlav Lavanderia tem serviço de coleta e entrega e agora higienizando e lavando tapetes e estofados. Rua 2970, número 2. Fone 4733617918. Qualixlav.com.br É bom negócio ou não é comprar aqui no loteamento do seu Leopoldo, Gabriel? Com certeza, Márcio. O loteamento do seu Leopoldo está com uma infraestrutura invejável para outros loteamentos, né? Calçadas em paver, asfalto, acima da cota de enchente, construção de um outlet. Realmente a cidade de Ilhota vai ter um novo centro, Márcio. Então o meu dinheiro vai valorizar aqui. Com certeza. Para quem fizer uma aquisição à vista ou até mesmo no parcelado hoje, Márcio, hoje no parcelado nós temos opções sem entrada, parcela de R$ 799 por mês, não fizemos cobrança de cadastro. Entendeu? Não perca tempo e vem conhecer. Ilhota, loteamento do seu Leopoldo. Removendo as marcas do passado. Procedimento a laser seguro e eficaz. Atendendo em clínica ou a domicílio. 47-98403-6783. Tattoo Removal. Remoção a laser. Procurando melhores resultados, contamos com profissionais treinados e qualificados. Desde a recepção até a entrega final do veículo. Além da atenção dada por nossa equipe de orçamentação a corretores e clientes. Divino Guerreiro Recuperação de Veículos Multimarcas. Precisando dar aquela atenção para o seu veículo? Então venha para o Biratã Pneus. 25 anos atendendo o Balneário Camboriú e toda a região. Tudo em pneus, rodas, suspensão, freios, reforma de rodas, troca de óleo e higienização do ar-condicionado. Venha e confira! How and Baterias. Vende baterias automotivas, caminhões, náutica, no-brake, venda e instalação. Pelo fone 473361-7902. How and Baterias. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Recadinho do Adriano para vocês. Precisando de reparo no seu veículo? Traga para aqui com peças. 3365-1051. Não perde tempo! Agora você encontra o programa Shop Mais na Record News Santa Catarina. Sempre de segunda a sexta-feira, a uma da tarde. Onde eu, Márcio Perônio, trago a você muitas oportunidades e excelentes preços. Em construção civil, informática, comer e beber, arquitetura e decoração, serviços, tem de tudo aqui. Acesse também shopmaistv.com.br. Record News Santa Catarina. Agora tem Shop Mais! É tradição na cidade de Camboriú. Kiko Peças e Oficina. Estou aqui com o Adriano, que conta pra gente desse sucesso. Essa história bonita de tempo de uma empresa familiar. É isso aí, Márcio. A Kiko Peças é tradição em Camboriú. Essa empresa começou com o meu pai, o Kiko, em 1966. Atendemos toda a linha leve, automotiva, nacionais e importados. Desde 1990, abrimos uma loja de autopeças, onde nos confere agilidade no serviço. Disponibilizamos serviços nos sistemas de freio, suspensão, câmbio, motor, injeção eletrônica, parte elétrica e de ar-condicionado. Possuímos serviços de leve trás, temos serviços de emergência. Conquistamos nesses anos de serviço confiança dos nossos amigos clientes. Eu quero destacar também a importância da manutenção preventiva. Muitas vezes o cliente acha que essa manutenção preventiva vai se tornar mais caro, mas na verdade o que se torna mais caro é a manutenção corretiva. Então, quero colocar à disposição a nossa empresa, a todos os nossos amigos e clientes. Dê algum problema no seu veículo, ligue para nós. 3365 1051. Tradição em Camboriú e toda a região, Kiko Peças e Oficina. Tradição em Camboriú e toda a região. Tradição em Camboriú e toda a região. 3365 1051. 4365. 1051. 4165. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A alta tecnologia em climatização e ar-condicionado você encontra aqui na B1. O sistema VRF é a nova tecnologia, onde é instalado na sua residência uma grande condensadora, que sozinha vai tocar todas as evaporadoras da sua residência. Bacana de você fazer uma visita na loja, porque aqui eles têm o sistema operando, em funcionamento. São diversos os tipos de evaporadoras. Por isso, faça uma visita, sinta o clima. Ligue ou acesse b1.net.br. Atenção você empresário, aluga-se espaço fracionado de acordo com a sua necessidade e para qualquer tipo de finalidade no Trade Park, nas margens da BR-101 em Balneário Camboriú. Área total de 3.700 metros quadrados. Preços especiais. Fique ligadinho na promoção da semana do Mercado e Açougue Trento. Filé simples, o quilo a R$ 21,99 e cerveja skin 12 unidades a R$ 19,99 nesta sexta e domingo. Venha correndo e economize Mercado e Açougue Trento. Odonto Imagem, radiologia odontológica. 20 anos de referência em diagnóstico por imagem. Rua 300 145, Centro de Balneário Camboriú. Casa da Carne Avenida. Carnes nobres, cortes especiais, mercearia, acessórios para churrasco e acompanhamentos. Tradição e qualidade. Casa da Carne Avenida. Voltando ao Balneário Camboriú Shopping, para mostrar aí as soluções que a AgroJardins Garden Center trouxe a esse empreendimento. Isso mesmo, Márcio. Aqui nós estamos na entrada principal. Trabalhamos com variedades de cores diferentes para fazermos uma composição. Aqui fora, por exemplo, temos a cruza, que é uma planta de baixíssima manutenção e de fácil cuidado, vamos dizer assim. Logo ao nosso lado temos a de janela, que ela é meio esbranquiçada e também para dar um contraste. E logo adentro temos a Gardênia, que é uma planta florífera, para dar uma ligada até no próprio ambiente, Márcio. São muitas as soluções e muita variedade para você. Chame a AgroJardins. Cansado daquela parede sem graça? Aqui na Aquarela Tintas você encontra uma linha completa de efeitos decorativos. Efeito mármore, efeito cimento queimado, efeito nuage e velvet. Textura projetada. Vem até uma de nossas lojas e confira. Teleentrega grátis para toda a região de navegantes. Doutor Cadu, é muita tecnologia à disposição da saúde? Exatamente. Para que a gente tenha um foco maior, a clínica é especializada apenas em exames diagnósticos por imagem. Onde a gente consegue trazer o que há de melhor para a população, acessível. E para que os médicos consigam ter padrões como este de tecnologia, na hora de fazer um tratamento ou traçar uma conduta melhor ao paciente. Exija MCI. MCI. Ô meu amigo, minha amiga, é a última semana então. Não perca tempo, venha correndo. Móveis Rocha tem a linha de roupeiros com 20% de desconto para pagamento à vista, Luiz. É isso mesmo, Marcio. E essa é a última semana, você não pode perder. Nós temos esse roupeiro aqui, Verona Plus, da linha Europa, 100% MDF, duas portas de correr, uma com espelho, puxadores em alumínio, gavetas com corrediça telescópica, a pronta entrega na cor amêndoa off-white ou branco. Preço normal, R$ 1.890, mas... Mas até o final dessa semana está por R$ 1.519. Entendeu? Toda a linha de roupeiros, 20% de desconto, é essa semana, vem correndo, Móveis Rocha. Você é empresário que está passando por dificuldades com rotatividade, com a mão de obra operacional, serviços gerais, nós temos a solução. A terceirização desse serviço. Venha para a Top RH, 4733493292. Esta é Boi Nobre Churrascaria, atendendo todos os dias, 14 pratos quentes, 20 tipos de saladas e 18 tipos de carne. Melhor churrasco gaúcho na Boi Nobre Churrascaria. Na Oral Simplantes com o Dr. Pedro, a pergunta, sobre os tratamentos, atendimento, desde o mais simples ao mais complexo, o que vocês atendem aqui? Nós estamos preparados para receber qualquer tipo de tratamento que você necessite. Nossa clínica está com profissionais da parte de dentística restauradora, especialistas em próteses e especialistas em cirurgia. Então, qualquer tipo de tratamento, desde o mais simples até o mais complexo, vem para cá que nós estamos prontos para recebê-los. Oral Simplantes Conheça o Costa Esmeralda Residence, da Segranza Construtora. Um empreendimento com linhas contemporâneas, com muito requinte, sofisticação e alta tecnologia em construção civil. Sistema de energia fotovoltaica, reaproveitamento da água pluvial, descarte de óleo de cozinha, Os apartamentos terão fechaduras eletrônicas e ainda infraestrutura pronta para carros elétricos nas garagens. Entrega deste empreendimento para maio de 2022. Entrada e saldo direto com a construtora em até 48 vezes. Faça uma visita no plantão e central de atendimentos, rua Miguel Mate 390, Costa Esmeralda Residence, da Segranza Construtora. Pré-concreto, estruturas pré-moldadas, o seu galpão está aqui. Confira as imagens de mais uma obra na cidade de Itapema, para fins comerciais e também de moradia. Um galpão com 12 metros de frente por 25 metros de profundidade, contemplando escadas pré-moldadas, torre de caixa d'água, além do galpão, ainda apartamento. Obra limpa, barata e rápida, sempre com o engenheiro acompanhando a obra, é com a pré-concreto, estruturas pré-moldadas.